1x0 contra o Cuiabá, que pelo menos momentaneamente deixa o Inter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, claro, ainda vai depender de resultados paralelos, e o Inter, até pelo volume de chances criadas, ele complicou um jogo que era teoricamente tranquilo, e mais uma por gentileza, o Edenilson, o que acontece com esse jogador que ele não consegue render na sua plenitude? Hoje vamos discordar de quase tudo na largada. Acho que o Internacional resolveu o jogo de maneira bem resolvida, foi uma equipe muito superior ao Cuiabá, desde o início do jogo, pegou a bola, propôs o jogo, construiu jogada pela direita, pela esquerda, bola cruzada na área, bola de infiltração, mas às vezes o futebol tem aqueles caprichos, demoram um pouquinho para entrar, e aí cria um pouquinho de ansiedade, mas a equipe mostrou exatamente o que eu acho de melhor na nossa evolução, mais maturidade para saber conviver com momentos como esse, com jogos como esse. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, não vi problema nenhum do Edenilson no jogo, zero. Entrou bem, entrou como deveria entrar, era um momento diferente do jogo, a gente construiu um a zero, eles arriscaram um pouco mais, colocaram mais atacantes, mais jogadores de frente, a gente teve que preencher um pouquinho o meio, em função disso, abrir mão de um atacante para colocar mais um jogador aí, e acho que as coisas foram bem até o final, exatamente pela qualidade do elenco que temos, pela maturidade dos jogadores, todos estão sendo extremamente importantes, e Edenilson está dentro do mesmo contexto que todos. Foi uma semana difícil para outros, de novo, tivemos a resiliência de escolher aqueles que nós achamos que são melhores, senão já vai um aqui, já se perde um ali, já se perde o outro, e depois o torcedor do Internacional fica enxergando de longe os jogadores que saíram e do bem nos outros lugares. Então, vamos ficar com os que estão indo bem aqui. Esse é o papel de um treinador de verdade. É isso que eu estou fazendo. Mano, de repente, os caprichos do futebol podem ser, até usando a mesma palavra, capricho, faltou algum capricho no primeiro tempo para aquele volume ser transformado na vantagem antes do intervalo, e até em cima disso, lá atrás, você disse aqui, não tem muito tempo no jogo do meu lugar, que não estava pronto, de repente, o time para dar aquele salto que era necessário. Ele está pronto agora dentro do Campeonato Brasileiro? Onde é que ele pode chegar, porque a gente vê um crescimento na equipe? Eliminações como aquela, quando passado o episódio, já te deixa diferente. Porque ele é muito duro, porque não adianta olhar para trás, porque não adianta você ficar escolhendo justificativas, você tem que ter novas soluções. A equipe, o grupo, encontrou novas soluções. O grupo se fortaleceu, porque novos jogadores entraram, e os jogadores que saíram voltam a entrar na equipe, voltam a entregar um bom futebol. A gente está muito melhor do que estava naquele momento. Já se passaram jogos importantes, já se passaram jogos grandes de novo, e a equipe vem respondendo melhor a situações como essa. Se ela vai estar pronta, pronta. Na próxima decisão, nós vamos ver. Mano, hoje você colocou em campo uma formação inédita de meio campo. Você nunca tinha começado um jogo com Alan Patrick e Maurício jogando juntos, com o Johnny, com o Gabriel, e claro, pela ausência do DP. E é a primeira vez desde a tua chegada lá no primeiro turno, em que tu coloca um meio campo que tem dois jogadores com característica de maior construção, o Maurício e o Alan Patrick, são dois meias, não são considerados volantes. Isso foi pela circunstância do jogo? Foi pelo momento dos jogadores? Até para a gente entender em que momentos o Mano pode utilizar essa cartada, de colocar dois meias mais ofensivos para jogar. É em relação ao adversário ou em relação exclusiva ao momento dos jogadores? Quando uma equipe se desenvolve e fica segura de várias maneiras, ela acena para o treinador que ela pode jogar de mais maneiras, usando jogadores com características diferentes. Às vezes dois volantes, às vezes dois meias. É importante entender também que Johnny é mais volante do que a Denilson. Então, quase sempre tivemos dois volantes, desde que eu cheguei aqui. Porque, de pena, nunca foi volante na vida. Então, sempre tivemos um volante e meio, ou três para dois. Os outros dois são meias. E o Denilson é um pouco mais meia do que volante. E hoje, não tínhamos de pena, baixamos Johnny, por uma função um pouquinho mais de contenção, e aí colocamos dois meias para que sabíamos que tipo de adversário íamos enfrentar. Sabíamos qual seria a proposta. Vimos eles jogar, e vimos eles jogar bons jogos contra adversários recentemente. Então, tínhamos que ter um jogo um pouquinho mais por dentro. Eles iam fechar o miolo e iam nos dar a beirada. Mas a beirada, para a gente, para ficar jogando bola na área com cruzamentos, eles com três zagueiros centrais para ficar tirando a bola de cabeça, invariavelmente não ia terminar tão bem. Então, antes de chegarmos na beirada, tínhamos que passar pelo centro, para desorganizar essa defesa, tentar tirar um dos zagueiros deles do lugar. E foi essa a função do Maurício, foi essa a função de Alain Patrick. Primeiro, atrair, para depois atacar o espaço da beirada, para chegar com uma condição melhor. Acho que fizemos bem, muito bem no primeiro tempo. Depois, caímos um pouquinho no segundo. Tivemos que fazer uma alteração no intervalo, que, em princípio, não estava tão prevista, que era a saída de Wanderson. Que, essa semana, em um dos trabalhos, sentiu um pequeno desconfortozinho, uma sensibilidade, a gente teve que cuidar os dois treinamentos seguintes. E, hoje, voltou a sentir um pouquinho. E, já conhecendo o jogador, porque isso já aconteceu lá atrás, você não vai repetir o mesmo erro de deixar jogar aqueles outros dez minutos que ele achava que tinha condição. Então, o Pedro está aí exatamente para isso, tem entregado bem. A única coisa que a gente fez foi usar o Pedro pela direita. E Maurício, e depois o Estevam pela esquerda, porque acho que o Pedro rende mais sendo um jogador de flanco pelo lado direito. Mano, boa noite. Parabéns pela vitória. O Internacional, hoje, jogando em casa, chegou a nove jogos de invencibilidade. São sete vitórias e dois empates. A última derrota ocorreu contra o Botafogo. Como o fator local tem contribuído para essa campanha do Inter, que hoje é vice-líder da competição? Eu penso que a nossa equipe tem sido uma equipe muito constante, tanto em casa quanto fora. Se não me engano, antes da rodada, tínhamos a quarta, terceira melhor campanha como mandante, e a quarta como visitante, terceira ou quarta como visitante. Então, é uma equipe já que é uma equipe madura, que sabe se comportar também fora de casa. Mas é claro que com o torcedor a favor, com o ambiente a favor, é melhor. Sem dúvida nenhuma que é melhor. E hoje o torcedor foi bastante participativo, foi bastante positivo. Quanto mais positivo ele estiver ao lado da equipe, nós certamente vamos estar mais fortes, porque sempre falo que os adversários têm que ser os outros, e não a gente, da gente mesmo. E é isso que noto na construção desse trabalho que estamos iniciando, que aí estamos com quatro meses. Que voltamos a acreditar em nós mesmos, que não somos melhores que todo mundo, que de vez em quando não vai dar para vencer, porque os outros também são bons, mas já estamos melhores, já estamos mais convictos do que queremos ser. Temos uma identidade de equipe, e eu acho que o torcedor está gostando do que ele está vendo. Mano, dentro dessa identidade que você falou, a linha defensiva do Internacional está muito boa, principalmente com os dois zagueiros, o Gabriel Mercado e o Vitão. Hoje o Vitão se apresentou muito, e teve muito apoio também do Busto. Eu queria que você falasse um pouco dessa linha defensiva. É, os dois jogadores casaram bem. Já diziam os antigos treinadores que isso é uma coisa importante, você ter dois zagueiros que se complementam, e acho que os dois se complementam bem, se respeitam muito, se ajudam mutuamente. Então, acho que construímos um sistema defensivo bom, acredito mais no sistema do que nos jogadores individualmente, a partir de um bom sistema, de uma defesa bem postada, eles individualmente podem crescer. Então, vem demonstrando aí, acho que para todo o Brasil, de forma meio surpreendente, porque conhecimos pouco dele, tínhamos poucas referências no futebol profissional, demonstrando aí ser um zagueiro muito bom. Certamente, se estivesse jogando no centro do país, estaria sendo lembrado aí, já para coisas maiores. Mano, ontem o Inter anunciou a renovação do seu contrato até o final do ano que vem. E quando você chegou, você deixou muito claro os objetivos que o Inter tinha, vinha num momento diferente, após uma eliminação da Copa do Brasil, um começo de rodada, a primeira rodada do brasileiro muito instável, perda do Campeonato Gaúcho, o Inter estabilizou nas suas mãos. Tanto é que hoje chegou aos 46 pontos, tem uma perspectiva de libertadores, hoje é o vice-líder. Olhando para o ano que vem, uma perspectiva nova, quais são os seus principais desafios no Inter para o ano que vem e o que fica de positivo que pode ser usado para dar um passo a mais na próxima temporada com a permanência da comissão técnica? Bom, a continuidade no trabalho, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas ela só acontece quando os resultados positivos vêm. Não adianta a gente querer se iludir. É impossível, sem vitórias, você construir um ambiente favorável para construir alguma coisa mais tempo. Passamos esse primeiro momento, esse primeiro estágio, para aquela previsão meia nebulosa que eu escutei por aí quando cheguei, sobraram 12 rodadas. Então fizemos uma economia considerável. Agora, penso que estar nas primeiras colocações, e disse isso aos jogadores hoje, antes, no fechamento, não tínhamos outra coisa a não sentir confiança daquilo que estávamos fazendo. Mas o tamanho da nossa ambição vai ser começado a medir agora. O quanto podemos entregar mais, o quanto queremos, e temos condição de fazer, e temos capacidade de nos superarmos para entregar mais. A gente não pode se contentar com o que a gente já conquistou. Isso aí é bom, mas esse grupo já pode mais. E estamos aqui, e para continuar aqui, e para avançar mais, acho que ainda podemos, nessa temporada, ambicionarmos aquilo que é da grandeza do Internacional, aquilo que queremos todos juntos, e o que eu quero é o que o torcedor do Internacional quer. Que o Internacional sempre esteja entre os primeiros, e quando você está entre os primeiros, você pode querer ser campeão. Só estando entre os primeiros, você pode querer ser campeão novamente. E é isso que nós vamos querer. Mano, logo após o meu lugar, muitos falaram da dificuldade que o Inter tinha contra times que jogavam com as linhas baixas, e tu aqui disse que ia trabalhar bastante isso. A gente que acompanha os tempos do Setente viu semanas, trabalhos repetitivos. O primeiro tempo de hoje refletiu tudo que vem sendo trabalhado. O Inter criou muitas situações, só faltou gol. Mas esse é o time que tu quer contra times que jogam com as linhas baixas? Conseguiu o teu objetivo? Sim, só faltou gol. Realmente só faltou gol. Acho que construímos bem, tivemos uma equipe bastante equilibrada, bastante consciente de como deveria se comportar para enfrentar um adversário assim. Melhoramos. Estamos nos tornando mais conscientes do que é que deve ser feito como movimentação para enfrentar adversários assim. Nunca nos faltou qualidade. Na verdade, o que nos faltava era um trabalho mais completo. Você sempre, quando assume um trabalho, você consegue fazer as coisas mais simples primeiro. Tínhamos emergências para fazer. Precisávamos parar de tomar gol, precisávamos de um monte de coisa. E você vai evoluindo e na medida em que a equipe vai se repetindo e você tem uma base definida, aí você começa a poder trabalhar a parte mais complexa, que é um entrosamento mais fino, um entendimento mais fino, que é sempre mais difícil. Porque construir gols é difícil contra qualquer equipe. Imagina uma equipe que está defendendo como ele estava defendendo hoje com oito jogadores, às vezes nove jogadores atrás da linha da bola, às vezes todos atrás da linha da bola. Então, realmente, é uma coisa que exige mais das equipes. Acho que estamos já melhor, sem dúvida nenhuma, nesse aspecto. Mano, uns dois, três meses atrás, mais ou menos, quando o alemão começou a ser titular, ele veio aqui numa entrevista e disse alguma coisa assim, olha, a gente tem que ter calma, ele está vindo do Novo Hamburgo. A primeira experiência dele na Série A do Campeonato Brasileiro era um outro nível de dificuldade, de exigência, até do próprio time que ele jogava a favor, não só dos adversários. Hoje ele sai do estádio ovacionado, inclusive ouvindo o mesmo grito que um outro centroavante de situação parecida, o Damião, conhece muito bem, levou para a seleção e tudo, ouvia aqui no Beira Rio. Como é que tem sido esse trabalho com o alemão de, ao mesmo tempo, aumentar o nível de exigência, a ponto de ele ser o goleador do time no Brasileirão, mas manter a questão de jogador do interior que se dedica na marcação, que dá a vida na lateral, enfim, que termina o jogo exausto como ele está terminando, mas cada vez mais tarde, antes ele terminava exausto aos 50, agora terminou aos 85. É a evolução como o futebol propõe, principalmente para aqueles que se entregam e trabalham muito para evoluir. O alemão é extremamente inteligente, ele recebe as informações que passamos a ele, e logo em seguida ele consegue fazer. E o resto ele tem, ele tem uma força de vontade, ele tem uma dedicação, ele tem muita força física. Então, você vê a cada jogo que ele faz a movimentação. No treinamento de ontem, eu mostrei a eles que nós estávamos chegando muitas vezes no último terço, e que estava faltando um pouquinho de movimentação mais adequada para dar opção para o meia, porque disse a eles que o Alain Patrick tem uma fração de segundos para pensar a jogada, vislumbrar e executar. Porque senão sempre tem um volante para tirar a bola dele. Ali a marcação é muito dura. Então, é naquela fração de segundos que você tem que dar opção. Na primeira jogada do jogo, hoje, o alemão fez a movimentação exatamente como fizemos no treinamento. Foi a bola que Maurício recebeu por dentro, e acho que passou para a Wanders e Wanders não concluiu tão bem. Mas o movimento do alemão era exatamente aquilo que fizemos. Então, é o sujeito que presta atenção nas coisas, é aquele cara que se entrega muito. E temos muitos casos como esse, mais jovens que também estão fazendo. Só que o processo de construção de um jogador, ele é dentro da velocidade de cada um. Cada um tem a sua característica, são posições diferentes, são jogadores diferentes. Estou muito contente com o comportamento geral dos jogadores do grupo. É por isso que estamos onde estamos, certamente porque todos eles estão se entregando ao máximo naquilo que estamos propondo no dia a dia. Boa noite.